Música Oi pessoal, tudo bom? Sétimo ano, professor Sandro Guerra mais uma vez, aula de artes pela TV Ipojuca para aquecer o seu coração e o seu cérebro com informações educativas. Vamos para mais uma aula? Vamos! E hoje nós vamos falar sobre teatro de sombras. Oh meu Deus, que emoção! Teatro de sombras. Oh, vemos sombras ali, vemos coisas, vemos personagens. Oh meu Deus, o que aconteceu? Então gente, o teatro de sombras é uma arte milenar. Milenar quer dizer que tem milhares de anos, ok? E é uma arte que surgiu no sudeste da Ásia, muito importante culturalmente na China, Indonésia, Malásia, Tailândia e Camboja. Nesses lugares que o teatro de sombras surgiu, há milênios atrás. Constitui uma linguagem do teatro de animação, como o teatro de marionetes, de bonecos, de máscaras. Então o teatro de sombras é um dos tipos de teatro de animação, assim como o de marionetes, de bonecos, de máscaras. Suas técnicas são relativamente simples. Através de uma tela branca, onde um foco de luz se acende, sombra... eu vou parar de ler porque é melhor, tá certo? É o seguinte, uma tela branca, aí você está atrás, você é o manipulador, o bonequeiro, e uma luz atrás de você, ou seja, você está entre a tela e a luz. E todo o movimento que você faz é projetado nessa tela, a sombra desse movimento. E isso é o teatro de sombras, melhor do que ler, não é verdade? Muito obrigado pela atenção, sigamos. E aí nós temos, no teatro de sombras, esses cinco elementos. A fonte de luz, a tela, o objeto, o sombrista, sombrista é quem faz as sombras, é o ator do teatro de sombras, beleza? E o público, porque o público é um elemento que sempre vai existir no teatro, sem público não existe teatro. Pois é, professor, mas não é o ator, não? Então, também, a tríade do teatro, seja ele qual for, humano ou animado, é público, ator, texto, ok? Tem que ter essas três coisas para que o teatro exista. E esse público pode ser uma única pessoa, não tem problema. Fonte de luz, a fonte de luz é uma lanterna, é um holofote, é uma lâmpada, é o que você tiver para usar, ok? E aí, olha as sombras sendo projetadas. Dá um close aí, câmera, para o pessoal ver, bem bacana. Olha aí, está vendo só? As sombras sendo projetadas pelo sombrista na tela, ok? A tela, eis a tela, onde as sombras são projetadas, e quem está do outro lado da tela está assistindo o que está sendo projetado e ouvindo as falas, ouvindo a história, os objetos, percebam que esses objetos, eles são, estão presos em varinhas. Sabe aqueles espetos de, como é que chama, de salsichão, de queijo? Pode ser um daquele, que você prende a figura, cola a figura, né, que você recortou, que você desenhou, e você vai usar, projetar essa sombra lá, beleza? Aqui você tem o sombrista, que é a pessoa que faz as sombras. Você está vendo aí a figura do sombrista. E, aqui, a gente tem o público do lado de cá, assistindo o teatro de sombras que está passando ali. Não é verdade? Então, repassando, a gente precisa fonte de luz, objeto, sombrista, a tela, o público. Essas cinco coisas constituem o teatro de sombras. E a história é a sua criatividade. Ah, eu posso fazer Branca de Neve no teatro de sombras? Pode. Eu posso fazer uma peça de Shakespeare, Ormei e Julieta? Pode. Eu posso criar uma peça da minha cabeça? Pode. Tudo é possível. É arte. É expressão artística. E é arte cênica, ok? Não esqueça disso. Beleza? Então, gente, dito isto, aqui estão as referências desse material. Beleza? E, antes de eu passar para o desafio, eu quero pedir uma coisa para vocês. Se você não se vacinou ainda, se vacine, por favor. Está certo? É muito importante isso, que você tome esse cuidado, que você se proteja, que você proteja as pessoas que você ama. seus pais, seus irmãos, seus avós, seus tios, primos, amigos. Isso é muito importante. Então, peça a sua mãe, peça a seu pai, peça a sua avó, a sua tia, que leve você a um posto de vacinação e tome a vacina contra a Covid. Porque só assim a gente consegue, de fato, enfrentar e barrar essa doença. Ok? E o desafio da gente, as atividades são, o que você acha de experimentar fazer um teatro de sombras? Você vai precisar de uma luz, uma tela, pode ser um lençol branco, objetos, para projetar essa sombra, para fazer sombras, o sombrista, e alguém para assistir. Então, vamos tentar? Vamos tentar fazer um teatrimo de sombras em casa e depois você comenta com a sua professora, seu professor de arte. Beleza? E a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.